Atenção Silva, gravações, gravação de tudo ao vivo, e trabalha o saco surdo, sucesso! Claudinho Divulgações, o moral de Cabelinha Minas Gerais. E morrer, quantos minutos e segundos com esse pensamento, eu não consigo te esquecer sequer em um momento, só penso em você. Só quero que entenda, que nada é maior que o meu amor por ti, nem as estrelas, e nem o infinito. Pode atingir, eu só quero que entenda, que nada é maior que o meu amor por ti, nem as estrelas, nem o infinito. Pode atingir, eu sinto por você. Deia de mil, só forró, sorrigo e baiano, só forró do bom, meu irmão. Cada minuto e segundo longe de você, me falta o chão, me falta o ar da vontade de morrer. E morrer, quantos minutos e segundos com esse pensamento, eu não consigo te esquecer sequer em um momento, eu só penso em você. Eu só quero que entenda, que nada é maior que o meu amor por ti, nem as estrelas, nem o infinito. Pode atingir, eu só quero que entenda, que nada é maior que o meu amor por ti, nem as estrelas, nem o infinito. Pode atingir, pode atingir, o que eu sinto por você. Atenir, atenir, atenir. Atenir, atenir, atenir. Atenir, atenir, atenir. Gravando tudo ao vivo. Sucesso, meu palado! E essa é a guitarrinha mais gostosa do Brasil. Atenir, atenir. Atenir, atenir, atenir. Atenir, atenir. Vivi dizendo por aí, que está de novo amor Só que a realidade em outra, em seu pensamento estou Se entrega, fingindo, só pra mostrar que ele te dá prazer Me ouça, oh baby, o seu futuro já consigo prever Se entrega, fingindo, só pra mostrar que ele te dá prazer Me ouça, escuta, quem você ama tá cantando pra você Falando de amor Pra que falar que é o fim, que você sabe que não acabou E se arranja outra desculpa, porque essa não colou Vivi dizendo por aí, que está de novo amor Só que a realidade em outra, em seu pensamento estou Se entrega, fingindo, só pra mostrar que ele te dá prazer Me ouça, oh baby, o seu futuro já consigo prever Se entrega, fingindo, só pra mostrar que ele te dá prazer Me ouça, escuta, quem você ama tá cantando pra você Se entrega, fingindo, só pra mostrar que ele te dá prazer Se entrega, fingindo, só pra mostrar que ele te dá prazer A de milso gravações, gravando tudo ao vivo Suígue, baiano, sucesso, meu irmão Ela tentou usar uma roupa parecida, tentou O mesmo corte do cabelo, tentou Vou te contar aonde ela errou Ela errou, quando o beijo não me arrepiou Quando o abraço dela não me cachou O erro dela é não ser você Ela quase ficou entre você e eu Mas eu disse quase, só quase entender Vai te explicar a distância do quase É te encontrar e volta daqui até Marte Se Deus fez outra de você Tá decorando a casa dele Ele não vai deixar de ser É uma minha outra dele Se Deus fez outra de você Tá decorando a casa dele Ele não vai deixar de ser É uma minha outra dele Ela tentou usar uma roupa parecida, tentou O mesmo corte do cabelo, tentou Vou te contar aonde ela errou Ela errou, quando o beijo não me arrepiou Quando o abraço dela não me cachou O erro dela é não ser você Ela quase ficou entre você e eu Mas eu disse quase, só quase entender Pra te explicar a distância do quase É te encontrar e volta daqui até Marte Se Deus fez outra de você Se Deus fez outra de você Que ele não vai deixar de ser É uma minha outra dele A Denilson Silva, gravações Garotinho, a rochada é bom demais Música 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 E eu estou apaixonado E não consigo esconder Estou sofrendo o tempo inteiro Com essa falta de você Eu fico a noite acordado Eu já não sei, eu quero dormir O sofrimento o ano inteiro Baby, sem você aqui Severão Só me lembro dela Severão E assim também na primavera Severão Só me lembro dela Mas é verão E é assim também na primavera E tudo é de madrugada Quando a chuva cai lá fora Eu fico aqui me perguntando Por que você foi embora? E na parede o seu retrato E o seu perfume está no ar Eu continuo apaixonado Esperando você voltar Mas é verão Mas é verão Só me lembro dela E é verão E assim também na primavera Se é verão Só me lembro dela Mas é verão E assim também na primavera Eu estou apaixonado E não consigo esconder Estou sofrendo o tempo inteiro Com essa falta de você Eu fico a noite E fico a noite acordado Eu já não sei o que é doido E o seu primeiro ano inteiro Baby, sem você aqui Se é verão Só me lembro dela Mas é verão Mas é verão E é assim também na primavera Se é verão Só me lembro dela Mas é verão E é assim também na primavera E tudo é de madrugada Quando a chuva cai lá fora Eu fico aqui me perguntando Por que você foi embora? E na parede o seu retrato E o seu perfume está no ar E eu continuo apaixonado Esperando você voltar Se é verão Só me lembro dela Mas é verão E é assim também na primavera Se é verão Só me lembro dela Mas é verão E é assim também na primavera E é assim também na primavera Chorei quando você me maltratava Chorei Porque te amava tanto Chorei quando você me humilhava Chorei quando você me maltratava Chorei Porque te amava tanto Alô gatinha Eu não te quero mais Já estou em outra A do Wilson Silva Passei toda minha vida Dependente a ti Só que na verdade Você me usava Só me maltratava Machucando o meu coração Mas com o passar do tempo Resolvi mudar Pode ser Quando você Resolvi investigar Quando me dei por conta Você estava Corrado Quando me dei por conta Eu fiquei Muito louco Como é que você pode Machucar assim Agora descobri Eu não quero nem saber Pode ficar com ele Pode desaparecer Chorei Quando você me humilhava Chorei Quando você me maltratava Chorei Porque te amava tanto Chorei Quando você me humilhava Chorei Quando você me maltratava Chorei Porque te amava tanto Passei toda minha vida Dependente a ti Só que na verdade Você me usava Só me maltratava Machucando o meu coração Mas com o passar do tempo Resolvi mudar Quando você Resolvi investigar Quando me dei por conta Você estava Corrado Quando me dei por conta Eu fiquei Muito louco Como é que você Pode machucar Assim Agora descobri Eu não quero nem saber Pode ficar com ele Pode desaparecer Chorei 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 Quando você me humilhava Chorei Quando você me maltratava Chorei Porque te amava tanto Chorei Quando você me humilhava Chorei Quando você me maltratava Chorei Porque te amava tanto Chorei Quando você me humilhava Chorei Quando você me maltratava Só deixei o que chamava tanto Eu te queria Você querer foi sem pensar Eu prometi jamais te machucar Eu não soube me controlar Eu te perdi E agora estou aqui na churidão Sou predador que mora em meu coração São as lembranças da nossa paixão Se a saudade pudesse te trazer pra mim Te juro nunca mais seria assim Eu cuidaria tanto de você Até o fim Se o arrependimento Te fizesse te esquecer Eu cuidaria tanto de você Tá complicado, não consigo te esquecer Não é tão fácil assim Volta pra mim Volta pra mim Volta pra mim Volta pra mim Meu coração não consegue te esquecer Baby, volta pra mim 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 Eu te perdi Eu te perdi Agora estou aqui na churidão Agora estou aqui na churidão Não consigo te esquecer Não consigo te esquecer Não é tão fácil assim Volta pra mim Volta pra mim Volta pra mim Volta pra mim Meu coração não consegue te esquecer Baby, volta pra mim Volta pra mim Meu coração não consegue te esquecer Baby, volta pra mim 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 E a razão da minha vida é só você Baby, volta pra mim Música E essa vai cantar comigo, quem tem amor no coração, Ademilson Silva Música Amor, sinto tanta paz, daquele teu jeitinho, Vivo em paz tão feliz Você me deixou, foi embora e nem pensou, no meu sentimento Ah, não sei mais o que faço, sem ter você nos meus braços, eu não consigo esquecer Por que fez isso comigo? Sinto muito, eu não consigo ir bem longe de você Eu quero te dizer que eu te amo demais Falar pra você, você é a minha paz, e nada mais importa, sem você aqui comigo Você é minha metade, sinto muito, eu não consigo Anjo, volta pra mim, vamos construir, tudo novamente Sei, e ainda pensa em mim, um amor tão grande assim, não é fácil de esquecer Amor, sinto tanta paz, daquele teu jeitinho Fim em paz tão feliz E aí, você me deixou, foi embora e nem pensou, no meu sentimento Ah, não sei mais o que faço, sem ter você nos meus braços, eu não consigo esquecer Por que fez isso comigo? Sinto muito, eu não consigo ir bem longe de você Eu quero te dizer, eu quero te dizer, eu te amo demais E falar pra você, você é a minha paz, e nada mais importa, sem você aqui comigo Você é minha metade, sinto muito, eu não consigo Anjo, volta pra mim, vamos construir, tudo novamente Sei, e ainda pensa em mim, um amor tão grande assim, não é fácil de esquecer Anjo, volta pra mim, vamos construir, tudo novamente Sei, e ainda pensa em mim, um amor tão grande assim, não é fácil de esquecer Música 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 Noite passada, eu sonhei com você Ai, como eu queria, hoje tanto te ver Falar contigo, reventar o passado Fazer direito, ter você do meu lado Mas fiquei sabendo, que encontro outro alguém Diz que está sozinha, está sem ninguém Só me ouça um minuto Depois disso, eu te escuto Sessenta segundos Pra falar do meu amor Meu amor, pensa na gente Dessa vez vai ser pra sempre Vai ser tudo diferente Meu amor, casar comigo Música Noite passada, eu sonhei com você Como eu queria, como eu queria, hoje tanto te ver Falar contigo, eu sonhei com você Falar contigo, reventar o passado Fazer direito, ter você do meu lado Mas fiquei sabendo, que encontro outro alguém Diz que está sozinha, está sem ninguém Só me ouça um minuto Depois disso, eu sonhei com você Depois disso, eu te escuto Sessenta segundos Pra falar do meu amor Meu amor, pensa na gente Dessa vez, vai ser pra sempre Vai ser tudo diferente Meu amor, casar comigo Só me ouça um minuto Depois disso, eu sonhei com você Depois disso, eu te escuto Depois disso, eu te escuto Depois disso, eu te escuto Sessenta segundos Sessenta segundos Pra falar do meu amor Meu amor, pensa na gente Dessa vez, vai ser pra sempre Vai ser tudo diferente Meu amor, casar comigo Tchau 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 Tchau